trocando ideia ali com a Elão, com o Bote e os caras falaram, eu já pensou sombra no refrão, que os caras criavam o refrão junto esse refrão ainda tem isso, não é eu que criei quando o Sandrão cantou esse refrão, que vocês sabem qual que é e tipo, eu falei mano, isso é muito louco, eu não ia pensar nisso é um jeito de bolar um refrão, falar sobre esse assunto que é foda, e aí os caras a gente imaginou você fazendo daquele jeito o KKK, com a cocaína vou parar o KKK, qual que eu sei que mata na hora que ele cantou assim, eu falei porra, vocês estão de ficar dentro, vocês já trouxeram o seu bagulho e pronto aí colamos, no dia captamos a voz só tava o Sandrão o Elão não tava, tava no corre e o Sabotage tava viajando, fazendo show fui no estúdio YB com o Ganjaman, o Ted, a rapaziada da época do Instituto e como é que era o Pretão, mano? como é que ele era, velho? ah, mano, o Pretão tive vivência mais de bastidor, de show na era na dele, pá concentrado com os manos sempre com a giga dele, a gig dele os mesmos caras, junto família RZO, um DBS né, um um Elão junto, um Sandrão entre outros manos do rap do hip hop pra o dia sonora acontecer e quem mais você teve convivência que a gente você pode citar pra nós assim você fala do rap? é alguma história cabulosa que teve eu não vou nem falar de história se for falar de história, é história com muita gente porque eu já gravei Coed Rock, do Racionais DJ KLJ, Racionais DBS Gordão Chef, DBS é quadrilha o rap acabou de gravar um som com o DBS legal, isso é é progresso com a música você ouviu? é progresso, legal ficou foda, ficou foda é muito louco é gravei com Taíde e DJ1 o próprio Sabotage que tempo voa Sandrão, Elão, X junto no disco do Taíde e DJ1 assim caminhando salve salve família aqui é o quadro do Guarulhos Podcast se você assistiu esse corte até agora se inscreve no nosso canal família dá aquele like compartilha pra fortalecer a gente entendeu? se inscreve também no nosso canal oficial Guarulhos Podcast segue a gente no Instagram e segue a gente também no Spotify valeu família fé tamo junto Guarulhos Podcast e segue a gente